E dá pra ver que a arquitetura remete muito casa moderna de fazenda, que é o caso da modelo que a gente vai visitar hoje. As telhas são mais brilhosas, são aquelas telhas da Tesla, né? Cada peça é um painel solar, elas se conectam e alimenta toda a energia da casa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu e o Lucas viemos aqui em Sunbridge. É um conceito totalmente revolucionário que une comunidade e meio ambiente. E pra vocês terem uma ideia do tamanho que vai ser esse bairro, Sunbridge vai ocupar parte do Condado de Orange, que é onde fica a cidade de Orlando, e parte do Condado de Oceola, que é onde fica a cidade de Kissimmee. O espaço total, quando o projeto estiver finalizado, vai ser maior do que a Ilha de Manhattan. Isso mesmo, esse bairro vai ser enorme, um dos maiores aqui da região. A gente tá perto de Lake Nona, 10 minutos de Lake Nona, a 25 minutos do aeroporto, 40 minutos da Disney, 40 minutos do centro de Orlando. E melhor ainda, você tá a 40 minutos das praias aqui da Flórida da Costa Leste. Pra explicar melhor pra vocês esse conceito de Naturehood, que é o que eles seguiram aqui, que une natureza com Neighborhood, ou melhor, vizinhança em português, 50% da área do condomínio do bairro será preservado e terão áreas de preservação permanente, com trilhas, hortas comunitárias, espaços pra piqueniques, espaços verdes, né, bastante parque, pra você fazer aquela caminhada e aquele famoso passeio de bike com a família. Agora eu e o Lucas estamos aqui na fase 1 de Sunbridge, mas pra explicar um pouco melhor também, nas próximas fases no futuro, aqui a gente vai encontrar restaurantes, prédios comerciais, prédios com apartamento de aluguel, e aqui no futuro eles vão até construir uma marina própria, muito parecida com o centrinho de Celebration em Volta ao Lago, que é onde fica o escritório da Talent, bem bacana. O condomínio também terá escolas próprias, centro de lazer super completos, com piscina, academia e muito mais. Esse é só o começo de um grande projeto inovador aqui em Orlando. Então se você gosta de natureza, esse é o lugar pra você. Um fato interessante é que a maioria das árvores derrubadas aqui pra construção da infraestrutura, serão usadas nas construções das casas pelas construtoras. E além do mais, tá sendo bem comum aqui as construtoras entregarem painéis solares da Tesla, como opção padrão no preço base dos imóveis. Isso mostra ainda mais o compromisso das construtoras com a preservação do meio ambiente, algo que não é muito comum aqui nos Estados Unidos. E falando em meio ambiente, o lugar que a gente tá aqui agora se chama Base Camp, que é o portão de entrada do condomínio, onde tem esses gazebos com as informações das construtoras, do projeto como um todo, como é que vai ser o condomínio. E olha que lugar bacana aqui, tem essas cadeiras pra sentar, aqui nesse deck maravilhoso, pra curtir um fim de tarde, o pôr do sol. Todo aquele espaço verde ali com grama artificial pras crianças brincarem, passar um fim de tarde aqui, fazer um piquenique. Eu vou mostrar dentro dos gazebos agora pra vocês, né, que é um centro de informações. Mas no futuro aqui, todo esse espaço vai ser preservado, e a gente vai encontrar loja de acampamento aqui, de caminhada, né, canoa. Vai ser um ambiente bem gostoso, com mini lojinhas e artigos de camping. Vamos lá dar uma olhada? Vem comigo, pessoal! Gente, olha que espaço gostoso a gente tem aqui, né, com todas as informações do projeto, que vai ser incrível, com os mapas da área, essa decoração bem estilo rancho. Olha esse teto que lindo também, ó, com esses pássaros de plástico, bem voltado à natureza, meio ambiente. Mas vocês devem estar ansiosos pra verem as casas aqui dentro. Mas até a gente chegar lá, comenta aí o que vocês estão achando do vídeo, se vocês estão gostando até então, porque tem muita novidade pra vir por aqui. E vem comigo, vamos lá visitar as casas que vocês devem estar ansiosos. Bom, pessoal, chegamos na primeira fase residencial do condomínio, fica dois minutinhos do Base Camp, que é onde a gente estava, e como vocês podem ver, já tem algumas casas prontas aqui, né? São cinco construtoras no total. Então a gente tem aqui, ó, casas modelo. E dá pra ver que a arquitetura remete muito casa moderna de fazenda, aquelas casas estilo rancho, né, mas com um toque mais moderno, que é o caso da modelo que a gente vai visitar hoje, que tem 300 metros quadrados, quatro dormitórios, e olha esses toques de cor, né, o amarelo com azul, que bonito. Não sei se vocês notaram, as telhas são mais brilhosas, são aquelas telhas da Tesla, né, cada peça um painel solar, e alimenta toda a energia da casa. Mas agora vamos lá dar uma olhada na casa, vem comigo. Bom, e antes de mostrar a casa pra vocês, eu queria falar um pouco sobre o telhado, né? O telhado da Tesla, ele custa na média, pra uma casa desse tamanho, 150 mil dólares. Deixa aí no comentário se esse tipo de tecnologia já chegou na sua cidade, né, e quanto custaria. Bom, chegamos no coração da casa, e olha que cozinha incrível. Eu tenho até aqui na minha mão, ó, um prêmio, que essa cozinha recebeu, como uma das cozinhas mais bonitas de casa modelo. Muito linda mesmo, eu gostei bastante, né? A gente encontra vários elementos aqui que não são tão comuns nas casas americanas, que é o caso desse quarto cinza, que a gente tem aqui por 1,20 de largura, por 3 de profundidade, muito espaçoso. E olha o tamanho dessa cozinha, né, gente? Todos os gabinetes aqui vão até o teto, todo estilo gourmet com coifa, fogão aqui, ó, cooktop de cinco bocas elétrico. Aqui na lateral a gente tem micro-ondas, forno, muito espaço pra guarda-panela, prato com esse acabamento, ó, de madeira mais clara, com cinza, eu gostei bastante. E esse backsplash enorme aqui também, que vai até o teto. Aqui a gente tem espaço pra uma geladeira de três portas, né? Porta dupla aqui em cima, estilo French Door. E olha essa ilha aqui, incrível também, né? Com essa cor azulada, que lembra muito a fachada da casa. Aqui a gente tem o lava-louças, e aqui na lateral nós temos o espaço da dispensa pra você guardar todos os mantimentos. E vem comigo que eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Essa é a maior dispensa em casa, o modelo que eu já vi aqui, ó. Tem até uma plaquinha look, olha, com todo esse espaço embaixo da escada aqui, ó, parece um labirinto essa dispensa. Enorme, gente. Mas vamos falar um pouco mais sobre a cozinha aqui, que vai unir todos os ambientes da área comum da casa, da sala de estar ali nos fundos, e a sala de jantar aqui atrás, que também serve como um breakfast no carrier, né? Uma área mais informal pra você tomar um café da manhã, almoçar com a família. O que é muito legal aqui, ó, essa plaquinha, se você gostar dos móveis da casa, pra quem visitar a casa modelo, você escaneia o código ali, e você tem acesso à lista dos móveis que foram usados aqui nessa casa. Bom, falando um pouco mais sobre o espaço, a gente tem um ambiente bem espaçoso aqui, de 8 metros de largura por 6 de profundidade, né, um ambiente bem espaçoso. Essa parede toda, ó, de brique aqui atrás, né, de tijolo pintado de branco, remete muito em estilo industrial. A gente tem as poltronas de couro aqui, um sofá pra 3 pessoas, coube uma poltrona ali atrás, e uma mesa aqui pra 8 pessoas. Vamos dar uma olhada agora na área externa. Aqui atrás a gente tem a porta de correr ali, com 3 folhas de vidro. E olha essa área externa, gente, muito bonita, bem espaçosa. A gente tem um lanai aqui, ó, com 1,5 metro de profundidade, por 8 de largura, aproximadamente. E um espaço de quintal enorme aqui, com esse cascalho de madeira. A gente tem 25 metros de profundidade, por 16 de largura. Tem muito espaço aqui pra você colocar um gramado, fazer uma piscina, como o vizinho fez ali na lateral, uma piscina muito bonita. Opção é o que não falta aqui nessa área externa, né? Até pra você fazer uma summer kitchen ali na lateral. Já tem, ó, as conexões pra você colocar uma TV na parede. Mas vamos dar uma olhada agora na suíte master, que fica logo aqui ao lado. E todo o primeiro andar dessa casa, tem uma coisa que o brasileiro gosta muito, que é esse piso de madeira aqui, ó, com essa madeira bem clarinha, muito bonito. Um ambiente super iluminado. A suíte master fica no primeiro andar, como eu falei pra vocês. Ela tem 6 de largura por 6 de profundidade. Um espaço muito aconchegante aqui, ó, duas poltronas aqui no fundo, com a vista pro quintal. Essa parede toda de madeira aqui, ó, imitando o piso. Como uma cama king com duas cômodas na lateral. E mais um espaço adicional aqui pra uma cômoda de 6 gavetas, né, que dá pra colocar uma TV aqui em cima. Com um teto rebaixado enorme aqui, ó, a gente tem um pé direito de 3 metros de altura. Bom, chegando no banheiro da suíte master, a gente tem um espaço super completo aqui, com duas pias, tampo de quartzo, os gabinetes iguais os da cozinha, né, essa madeira mais clara. O piso de cerâmica aqui, 40 cm por 40. E na lateral, esse shower enorme, com rain shower no teto. E mais um chuveiro adicional na lateral. Todo revestido de porcelanato. Aqui na lateral, a gente tem a porta do reservado. E aqui aos fundos, um walk-in closet enorme também, que dá pra guardar bastante roupa. Realmente um closet bem espaçoso. A gente tem 5 metros de largura por 2 de profundidade. Bom, vamos dar uma olhada agora nos outros cômodos da casa. Pessoal, saindo da suíte master, vale realçar, né, que essa aqui é uma casa modelo, então os móveis não estão inclusos na casa. A gente viu alguns upgrades aqui também, que é o caso dos gabinetes da cozinha até o teto, né. Mas a decoradora caprichou bastante aqui. Eu amei a decoração. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Aqui na lateral é onde a gente tem a lavanderia, onde coube aqui, ó, uma máquina de secar, máquina de lavar, né, com uma bancada aqui na lateral. E aqui na frente é onde a gente tem o drop zone, é um casaqueiro pra você pendurar os casacos, bota, né, artigos de jardinagem e tal. Com esse piso, ó, esse azulejinho todo decorado, bem bonito. Aqui na lateral a gente tem um linen closet pra você guardar toalha, roupa de banho, roupa de cama. Aqui na lateral mais espaço com gabinete, quartzo cinza também, bem parecido com o da cozinha. E aqui na frente, essa porta, né, da lavanderia, dá acesso à garagem, que é onde a construtora fez esse stand de vendas. Então essa parede aqui seria fechada pra entrada do imóvel e o acesso da garagem seria pela lavanderia por onde a gente veio. Mas vindo por aqui, ó, a gente tem o bonus room, que a construtora usou como escritório, com esses móveis planejados de madeira mais clara. Você tem aqui uma mesa pra computador, a TV ali na lateral. E essas duas poltronas aqui na frente, um espaço muito gostoso e flexível aqui na frente da casa. Aqui na lateral a gente tem a porta de acesso ao lavabo, é uma área mais simples, mas dá pra ver, ó, tudo revestido com aquela madeira chip lap, pintado de azul. Mais um linen closet aqui na lateral, pra você guardar toalha, roupa de cama, mesa, banho. E agora vamos subir pra ver os outros três dormitórios aqui dessa casa. Bom, chegando no segundo andar, o primeiro cômodo que a gente tem aqui é esse loft de 5 metros de profundidade por 4 de largura, bem espaçoso, um sofá enorme aqui, ó, pra 6 pessoas, TV ali na lateral, todo decorado estilo summer, né? Você vê alguns ursinhos de pelúcia ali, aqui tem um espaço adicional pra uma escrivaninha, pra você colocar seu laptop e trabalhar, um ambiente muito gostoso. Aqui na lateral, logo ao lado do loft, a gente tem um banheiro que eu já já vou mostrar pra vocês. Nesse primeiro dormitório a gente tem 3 de largura por 3 de profundidade, uma cama double size aqui, com duas cômodas na lateral, um closet stander americano aqui na lateral, com essa decoração de robô infantil, que eu achei bem charmosinha. O segundo dormitório aqui, a gente tem uma decoração Orlando Magic, né, dá pra ver o teto rebaixado aqui nesse espaço. É um quarto menos espaçoso, mas coube aqui também uma cama double size, com uma escrivaninha ali do lado. E aqui a gente tem até um walk-in closet, que dá pra guardar bastante roupa. Ou seja, dois quartos infantis aqui, dividindo esse banheiro que eu vou mostrar pra vocês agora, com duas pias, bancada de quartzo preta, os gabinetes azul escuro, a famosa banheira americana aqui, com azulejo 3 quartos até o teto, e a cortininha que eu sei que vocês não gostam, né? Mas um espaço bem bacana aqui pra atender esses dois dormitórios. E o último dormitório dessa casa, fica logo aqui na frente, é uma suíte, bem grande também, bem espaçosa. A gente tem 3,5 de profundidade, por 3,5 de largura, com um gaveteiro aqui, de seis gavetas, uma cama queen size, duas cômodas na lateral, com duas gavetas cada, e aqui é onde a gente tem um espaço do walk-in closet, com uma janela pra iluminar melhor o ambiente. O banheiro dessa suíte fica aqui na lateral, a gente tem o mesmo quartzo que o outro banheiro, o quartzo preto, com um gabinete mais claro, essa madeira clara da cozinha, banheira americana, toda revestida de porcelanato, imitando cimento, com a cortininha 3 quartos até o teto também. Bom, vocês devem estar se perguntando o valor dessa casa que a gente visitou hoje, ela está listada a partir de R$ 725 mil, mas não se preocupe, se você procura imóvel mais barato, a gente encontra aqui em Sunbridge também, tem casas mais baratas, casas mais caras, menores, maiores, para todos os gostos. Pessoal, vocês não vão acreditar no valor do condomínio mensal aqui, 125 dólares, isso mesmo, vai incluir o uso comum de todas as áreas futuras que vão sair aqui no condomínio, os parques, as piscinas, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí nos comentários, deixar seu like, compartilhar, enviar para os amigos, para os parentes, e também ativa o sininho para não perder nada de novo que vai saindo por aqui, tem muita coisa boa ainda, todas as outras casas modelo que a gente não mostrou aqui hoje, que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. E se você está interessado em Sunbridge, entre em contato com a Talent para a gente te dar mais informações. Você me conhece, meu nome é Pedro Molina, corretor de imóveis da Talent, aqui na Flórida, onde uma nova vida te espera. Tchau, tchau pessoal, até o próximo!